O retorno das atividades escolares presenciais está previsto para segunda-feira, dia 14 de junho. Estaremos retornando com nossas aulas presenciais do ensino fundamental de todas as nossas escolas públicas municipais. As escolas privadas também estarão autorizadas a retornarem com as aulas do ensino fundamental e médio, de acordo com a demanda. Para o retorno das aulas presenciais, preparamos um protocolo sanitário que contou com a colaboração de equipes de profissionais das Secretarias de Educação e Saúde. Este protocolo visa garantir que as escolas retornem às aulas com toda segurança e ele deverá ser implementado em todas as unidades escolares. É preciso que o retorno às aulas presenciais ocorra de maneira segura para toda a comunidade escolar, professores, alunos, servidores e colaboradores. É necessário o cumprimento das medidas sanitárias por todos os envolvidos, promovendo a reintegração dos alunos e a continuidade do processo de ensino-aprendizagem dentro das nossas escolas e com as melhores condições sanitárias. É importante destacar que esse retorno é facultativo aos pais ou responsáveis pelos alunos. Destacamos aqui que fica a critério de cada família enviar ou não seu filho para a escola. Essa decisão deve ser consciente, onde os responsáveis irão decidir se seus filhos irão ou não retornar para as escolas. Os responsáveis têm o direito de fazer essa escolha e precisamos deixar bem claro que é a opção dos pais que a criança volte a frequentar a escola ou continue em suas casas recebendo as atividades dos planos de estudos tutorados, os PEDs. O aluno que não frequentar a escola nesse período continuará recebendo as atividades de forma remota. As instituições estarão autorizadas a iniciarem suas atividades no sistema de regime de ensino híbrido. O retorno às atividades presenciais em regime de ensino híbrido acontecerá por meio de revezamento, em que até 50% dos alunos por turma irão frequentar as salas de aula, observada a capacidade do espaço físico e o distanciamento necessário. Enquanto alunos frequentam as aulas de forma presencial, o restante da turma continuará em casa recebendo as atividades remotamente. E assim, a cada nova semana, iremos estar realizando um novo revezamento. A parceria entre família e escola será fundamental neste momento. Seguindo as novas condutas e tomando todos os cuidados, acreditamos que as aulas presenciais serão retomadas com toda a segurança que o momento exige.